Olá, tudo bem com você? Bolo de cenoura super macio e úmido ao mesmo tempo com uma calda de chocolate deliciosa que não vai leite condensado, é super fácil, penetra no bolo e o resultado é sensacional é o que você vai aprender a fazer aqui hoje então vamos para a receita? Vamos começar colocando no liquidificador 3 ovos 1 xícara de óleo lembrando que as medidas estarão na descrição tanto em xícaras quanto em gramas, tá? 3 cenouras médias picadas, que dá aproximadamente 300 gramas e 1 xícara de açúcar vamos colocar também 1 pitadinha de sal eu vou ligar o liquidificador e deixar esses ingredientes batendo por aproximadamente 4 minutos prontinho agora eu vou colocar aqui na minha tigela 2 xícaras de farinha de trigo sem fermento e 1 colher de sopa de fermento químico em pó vou misturar esses dois ingredientes e eu venho com a nossa mistura que a gente bateu no liquidificador e coloco aqui e mexo só até agregar esse ingrediente vai coisa bem rápida e olha que massa linda e super fácil de fazer, né amor? fácil, qualquer pessoa fala qualquer pessoa gente, olha a cor dessa massa que linda agora a gente já vai colocar na forma pra assar nós vamos colocar nessa forma ela tem 35 x 24 x 5 de altura vamos colocar essa massa linda aqui na forma vou espalhar essa massa pra ela ficar uniforme aqui na forma gente, essa massa é muito linda e o bolo é delicioso então você precisa fazer na sua casa vou levar em forno pré-aquecido a 180 graus meu forno é elétrico então está ligado no aquecimento superior e inferior se você está gostando das nossas receitas aquilo que a gente coloca no canal por gentileza, dá o seu joinha clique no gostei se inscreva no canal se você ainda não assistiu ative as notificações para não perder nada e siga a gente também nas redes sociais Instagram e Facebook nós amamos ter vocês conosco enquanto o nosso bolo está assando nós vamos fazer a calda que vai por cima dele que é super fácil então aqui eu vou colocar 3 xícaras de leite 4 colheres de sopa de chocolate em pó 50% meia xícara de açúcar e 2 colheres de sopa de manteiga ou margarina que eu estou usando manteiga com sal mesmo agora eu vou ligar aqui meu fogão e eu não preciso ficar mexendo sempre mas é importante que você faça isso em uma panela mais funda porque esse leite vai ferver e você tem que ficar de olho porque o leite vai ferver e vai começar a querer derramar então quando isso começar você vai misturar vai diminuir o fogo para o seu leite não derramar então aqui eu vou mexer um pouquinho só para misturar os ingredientes se você ver que vai querer derramar quando estiver fervendo você pode desligar o fogo esperar ele terminar de descer depois você liga o fogo de novo fica em fogo baixo então aqui eu dei uma misturada agora eu deixo ferver e espero e às vezes eu volto aqui e mexo a nossa calda já está pronta e o ponto dela é o ponto de um mingau mais grossinho tipo um chocolate quente lembrando que isso aqui é opcional se você quiser deixar a sua calda mais fluida mais molinha você deixa se você quiser deixar mais grossa você deixa eu gosto desse ponto aqui olha vou mostrar para vocês aqui o ponto que é parece muito com chocolate quente olha só agora a gente desliga e coloca em cima do bolo que também já está assado vou mostrar para vocês e o nosso bolo está assado olha que lindo nosso bolo ele ficou 30 minutos no forno lembrando que o tempo vai depender muito do seu forno e eu estou aqui com o canudo e eu vou aqui olha furar meu bolo com o canudo isso aqui vai ajudar a calda a penetrar melhor aqui no bolo para ficar delicioso aqui eu venho com canudo em todo o meu bolo e vou furando esse canudo aqui para você furar é opcional se você não tiver canudo pode furar com garfo mesmo que dá certo só que o garfo vai ter um furo um pouco menor agora eu vou virar essa calda aqui é calda quente, bolo quente do quente, viu? e o tempo para a calda ficar pronta foi praticamente o mesmo tempo do bolo para assar, né amor? exatamente vai reduzindo até isso olha a gente vai entrando bem nos buraquinhos, olha e essa é a intenção coloca nos comentários se você gosta de bolo de cenoura com cobertura de chocolate a gente quer muito saber acho todo mundo gosta, né amor? coloca aí a gente quer muito saber difícil uma pessoa que não gosta a minha cunhada gosta, viu gente? ama ela ama aí aqui você pode dar uma espalhadinha para completar vai com cuidado para não deixar feio seu bolo vou rapar aqui a panela e para finalizar vou colocar a granulada é totalmente opcional mas eu vou colocar aqui cartão para os buraquinhos ficou top, né amor? muito top, gente gente, um bolo de cenoura desse aqui não tem quem não goste e agora já partir para vocês para vocês verem por dentro essa delícia agora chegou a hora de partir essa gostosura para a gente ver por dentro, né amor? sim faça na sua casa que eu tenho certeza que você vai amar esse bolo e já compartilha também nos seus grupos de whatsapp com seus amigos com seus conhecidos quem gosta de receita compartilha joga aquela indireta sabe? quando eu for na sua casa faz para mim olha só que lindo por dentro ficou super amarelo bem fofinha a massa olha só que massa fofinha e úmida ao mesmo tempo e onde a gente fura com canudo olha só entra a calda e fica lindo então o bolo fica com a calda por dentro e esse primeiro pedaço é para você que está aqui assistindo o nosso canal e está vendo essa receita deliciosa eu dedico esse primeiro pedaço olha só esse chocolate bem delicioso para você olha só por dentro pega por dentro aqui amor que delícia gente o chocolatinho entra no bolo essa calda super fácil de fazer e super deliciosa olha só esse bolo bem molhadinho dá vontade de comer tudo gente espero muito que vocês façam na casa de vocês porque com certeza vocês vão amar essa receita então se você gostou desse vídeo pegue novamente seu joinha clique no gostei e até o próximo vídeo se Deus quiser tchau se Deus abençoe vocês tchau tchau tchau